O que acontece na Bahia não é um simples protesto, nós temos imagens aí desse grupo parando rodovias com facões, atrapalhando o direito de ir e vir da população. Joice, eu diria a você que estão batendo continência com o chapéu alheio. Quando um ministro de Estado faz um pronunciamento desse, ele não tem a menor responsabilidade do cargo que está exercendo. O movimento que não tem CNPJ, nenhuma legalidade, é um movimento criminoso, um movimento que destrói plantações, destrói máquinas, destrói laboratórios. Ele está afirmando que o movimento não invadiu a propriedade particular, mas o movimento já registrou as ocupações em maior número nos órgãos públicos, da Embrapa, da CEPLAC, da Codesvaspe, do próprio INCRA. Ou seja, o órgão público é permitido invadir o que se passa na cabeça desse ministro para apoiar esses atos criminosos.